A gente viu uma rápida introdução sobre o romantismo, a contextualização histórica em que ele acontece, o que acarretava, vamos dizer, que responsabilidades o movimento romântico tomou para si, essa de formar o espírito nacional das pessoas, e não só no Brasil, mas no resto do mundo inteiro. E vimos também dois autores dessa primeira geração romântica. Na poesia, o romantismo é dividido em três gerações. Então, nessa semana é a primeira geração, na outra semana, na semana seguinte, as outras duas gerações. Acontece que a gente tem espaço e aí eu sempre vou colocar autores alagoanos, a gente vai falar um pouquinho sobre autores alagoanos, muito embora isso não esteja previsto na emenda. O que é a emenda? A emenda é aquilo que eu não posso fazer menos do que ela está dizendo, mas eu posso fazer mais do que ela determina. E é isso que eu estou fazendo, fazendo mais. Bem, e aí a gente vai estudar hoje o romantismo-poesia aqui em Alagoas, pelo menos dos textos que nos sobraram, porque, infelizmente, até 1920, que é quando começa o modernismo, a gente não tem uma boa conservação, uma boa conservação do material dos autores alagoanos. Então, muitos deles, inclusive eu vou deixar lá no CIGAR, depois dessa aula, eu já deixei o PDF da aula de quarta-feira, e vou deixar o PDF que eu escaneei desse livro aqui, Literatura em Alagoas, só o capítulo deles que trata do romantismo aqui em Alagoas. Então, vai ter também já o autor que a gente vai estudar daqui a duas semanas, duas ou três semanas, que é a parte de prosa, e a gente vai estudar um autor alagoano. Quer dizer, eu vou ver se já coloco isso na próxima semana, ou na outra semana, vai depender da quantidade de coisa que a gente tenha para daqui a duas semanas. Bem, então, a gente precisa entender um pouquinho, assim como eu fiz com o outro, com o romantismo do Brasil, que a gente precisava entender o que é que estava acontecendo no mundo e aqui no Brasil. No romantismo em Alagoas, a gente vai precisar entender o que estava acontecendo aqui no Estado. No barroco e no arcadismo, Alagoas não caminha para e passo, no mesmo andar, no mesmo caminhar do resto do Brasil. A partir de agora, a coisa começa a andar no mesmo passo. Alagoas, em 1817, 16 de setembro de 1817, Alagoas se separa de Pernambuco, porque até de 1530, mais ou menos, até 1817, Alagoas era simplesmente o sul da capitania de Pernambuco. Só isso. A partir, então, de 1706, Alagoas vira uma comarca. O que significava isso? Significava que tinha muita questão para ser resolvida e não dava para a Olinda, que era a sede de toda a capitania de Pernambuco, não dava para a Olinda, em Olinda, resolver-se tudo. Então, o que foi que aconteceu? Houve a separação, a divisão do poder. Então, a partir de 1706, Alagoas passa a ser comarca. Isto é, tinha direito a ter um poder militar, um tribunal de justiça, coisas que, antes de ser comarca, ela não tinha essa autonomia. Mas é uma autonomia relativa, porque ela não está separada ainda de Pernambuco. tem que prestar contas regulares à Olinda de todas as coisas que aconteciam. E acontece que essa estada, esse tempo que Alagoas passa, de 1706 até 1817, como comarca, vai lentamente dando a Alagoas um status, um caminho no rumo da independência, que vai acontecer, efetivamente, em 1817, quando o Dom João VI já estava aqui no Brasil, porque ele vem para cá em 1808. daquele passa-perna que ele deu lá em Napoleão. Então, em 1708, ele chega ao Brasil. Em 1717, Alagoas é elevada à condição de província. Província era, na linguagem antiga, o que hoje a gente chama de Estado. Na Constituição de 1824, isso era o que hoje a gente chama de Estado, era chamado de província. Bem, e outra data importante para o Brasil é que, em 1815, em 1815, Dom João VI eleva o Brasil, porque o Brasil, de 1500 até 1815, era simplesmente colônia de Portugal. A partir de 1815, o Brasil passa a ser, ele sobe de nível, uma vez que a família real tinha vindo para cá, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, veja que é uma coisa importante. Tanto que, quando Dom João VI tem que voltar para Portugal, naquela história que eu contei na aula de quarta-feira, o Brasil tinha que ter um regente. E aí ele deixa Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I, como regente do Brasil, porque o Brasil não podia ficar sem uma regência. Embora depois ele vá ser reconvocado a Portugal pelo pai, o pai não tinha morrido ainda em 1822, ele é reconvocado a Portugal, mas ele não volta e faz a independência do Brasil em 1822. Mas vamos entender, sair um pouquinho dessa digração histórica e vamos ver aqui. O que é que aconteceu com a emancipação política de Alagoas? As classes que já dominavam o cenário político e econômico do Estado, que eram os senhores de engenho e os grandes proprietários de terra, Alagoas era dividida, muito bem dividida em dois grandes setores. Do litoral até a zona da mata, era território dos senhores de engenho, porque essa região de terra até a zona da mata era onde se produzia cana, por conta da quantidade de água perto da superfície, essa coisa toda. Do agreste para o sertão, onde a água estava muito profunda e as raízes da cana não conseguiam chegar até os lençóis freáticos e não havia, obviamente, irrigação, o cultivo de cana era muito complicado, era muito difícil de acontecer ali, então foi introduzido o gado. E aí começam as fazendas de pecuária do agreste para o sertão. Então, era dividido nesses dois setores. Quando Alagoas ficou independente, quando Alagoas se torna independente, o que vai acontecer é que esses dois setores vão lutar pelo domínio, pelo domínio político. Porque, uma vez que você agora é uma sede de província, você é uma província, você tem uma sede administrativa, você tem que ter um que seria o equivalente ao governador. E esse posto era cobiçado por essas famílias influentes. O que vai acontecer é que esses grupos vão se juntar e formar as grandes oligarquias que terminam por controlar a sociedade através de quê? Da direção dos negócios públicos, só que essa administração, entre aspas, vamos dizer assim, era em proveito próprio. Então, os caras da cana, como ainda hoje acontece, estão preocupados com a produção deles, com os lucros que eles podem ter. Do mesmo jeito, quando assumia um pecuarista, também se preocupava mais com os benefícios que poderia, a posição de governador dele, poderia trazer para a pecuária. E acontece que quem estava nesse meio de caminho, o povão, ficava feito cego em tiroteio. Perdido todo. Em 1831, lembrem-se que eu disse na aula passada que com a vinda da família real para cá, para o Brasil, também veio a imprensa. O que antes havia, eu disse na aula passada, eram simplesmente gráficas de esquina, de ponta de rua. que tinha capacidade de imprimir folhetos, mas não de imprimir material mais grosso, como livros, como outras coisas. Tudo isso era impresso, era mandado imprimir em Portugal ou na França. Então, era algo que demandava bastante dinheiro. Em 1831, chega aqui ao Estado, é inaugurada a imprensa, escrita em Alagoas. O primeiro jornal, vocês estão vendo aqui a capa dele, era o jornal chamado Iris Alagoense. Não sei dizer a vocês, sei, o jornal tomou esse nome por conta da rua ou se a rua tem esse nome por conta do jornal. Não sei dizer a vocês quem influenciou quem aí, mas aquela rua que fica ali perto do... Antes de chegar na Praça Centenário, para quem está descendo para o centro, que tem um posto de gasolina, aquela ruazinha chama-se Iris Alagoense. Esse camarada, esse francês, chamado Adolphe Emil de Bois-Garram, fundou esse jornal chamado Iris Alagoense. Veja o que tem escrito aqui. É um jornal político, literário e mercantil. Eram as características dos jornais dessa época? Era uma característica dos jornais dessa época? Lembre-se que eu disse a vocês na aula passada que não havia uma censura por parte da família real do que podia ou do que não podia ser publicado. Havia liberdade na imprensa. E esses jornais, especialmente, no caso aqui de Alagoas, esse jornal Iris Alagoense era um jornal meramente panfletário. Quer dizer, ele servia ali para atacar os inimigos políticos e enaltecer os amigos políticos. Era basicamente para isso. Muito embora ele tenha tido, apesar disso, ter tido a vantagem de ter trazido pela primeira vez ao público os principais fatos da semana. Então, as pessoas poderiam se informar das coisas que tinham acontecido. Por essa época de 1832, um ano depois da fundação do Iris Alagoense, de 1832 até 1850, acontece a chamada Guerra dos Cabanos. O que foi essa Guerra dos Cabanos? Era um movimento que, inicialmente, tentava restaurar a hegemonia portuguesa. O que é que aconteceu? Lembrem-se aí. Em 1822, o Brasil tinha se tornado independente e os brasileiros não eram mais considerados portugueses. embora o exército português tenha diversas vezes tentado retomar o poder, tirar Dom Pedro do poder para que o Brasil voltasse a ser um reino unido a Portugal e não mais um reino independente como era, no caso, um império, de dada as dimensões territoriais do Brasil. O movimento dos Cabanos, essa Guerra dos Cabanos, o que eles queriam? Havia dois momentos que a gente precisa distinguir nessa Guerra dos Cabanos, como eu disse. No primeiro momento, o que eles queriam era que o Brasil voltasse a ser de Portugal. Essa Guerra dos Cabanos não acontece só em Alagoas, é no norte de Alagoas, mas envolve também Pernambuco. Por quê? Apesar de 1817 ter feito essa separação é uma separação meramente de território, de terra. As pessoas continuavam tendo contato. As famílias, que ainda hoje são aparentadas entre Pernambuco e Alagoas, sempre foram, sempre mantiveram contatos lá e cá. A separação de território não implicou necessariamente uma separação de pessoas. Então, as ideias que influenciavam o Pernambuco de uma parte influenciavam Alagoas por outro lado, porque a comunicação existia. Então, essa Guerra dos Cabanos vai acontecer nessa região do sul de Pernambuco e o norte de Alagoas, cujo primeiro objetivo era que o Brasil voltasse a ser unido a Portugal e não mais independente como estava. acontece, porém, que os participantes desse movimento, que não eram aqueles grupos hegemônicos, aqueles grupos oligárquicos que a gente viu, os senhores de engenho e os pecuaristas, os grandes proprietários de terra do Agreste para o Sertão, não eram esses aí que faziam parte desse movimento dos Cabanos. Era um movimento de que participavam pessoas simples. No segundo momento, antes de eu falar de quem participava, deixa eu dizer logo quem é o segundo momento. O segundo momento da Guerra dos Cabanos, como eles perceberam que voltar para Portugal não ia dar em nada, não ia dar em absolutamente nada, resolveram mudar de tática e começar uma coisa que na minha concepção era bem melhor como fruto e como luta, que era ser contrária à escravidão e procurar a abolição. Coisa que já desde Dom João VI se vinha lutando para que isso acontecesse. Às vezes as pessoas perguntam se eles queriam, por que não fizeram? Lembra-se que eu distinguei na aula passada sobre monarquia absolutista e monarquia parlamentarista? Embora Portugal não fosse uma monarquia pré-parlamentarista, era uma monarquia em que vigorava a liberdade. E se havia uma Câmara dos Deputados e uma Câmara de Senadores, a Casa do Parlamento, as leis passavam necessariamente por essas câmeras. E era ali onde a abolição dos escravos tinha que ser votada. Então, desde 1808 até 1888 foi luta no Senado para que conseguisse aprovar a abolição dos escravos. E aí a Guerra dos Cabanas estava lutando para que isso acontecesse. Tentando, não sei dizer para vocês se o objetivo deles era convencer o rei, no caso Dom João VI, não, aqui já era Dom Pedro I. se era convencer Dom Pedro I a fazer isso ou se era para convencer os senadores e deputados a votarem a lei contra a escravidão. De quem participava desse movimento? Negros escravos e os negros papaméis. Quem são esses negros papaméis? Negros escravos aqui eram os negros que terminavam saindo das fazendas de cana ou de gado. As de gado tinham bem menos, as de cana tinham sempre bem mais. E os papaméis eram aqueles que já tinham fugido há muito tempo e viviam escondidos nas matas, cujo alimento principal que eles obtinham ali nas matas era o mel. Então, eles alimentavam-se quase sempre de mel e por isso eram chamados de papaméis. índios e moradores e lavradores de engenho que fogem para as matas encorajados ali pelo ideal do trabalho livre e da vida livre. Sem ninguém impondo limitações e regras toscas ao seu jeito de viver e dizendo o que você pode plantar ou o que você não pode plantar, o que você pode vender ou o que você não pode vender, o que você pode pensar ou o que você não pode pensar. Por essa época também pelo ano de 1839 isso é uma data importante 1839 eu não botei ali mas depois eu vejo como colocar de qualquer forma isso vai estar no material no capítulo que eu escaneei que eu vou deixar lá então vocês leiam também o capítulo porque dele eu vou tirar questões para a avaliação então algumas coisas vocês vão ver dos slides pelos slides dá para fazer muita coisa mas não tudo então outras vocês vão ter que ir em algum outro material que eu vou deixar lá então 1839 começa uma uma luta para a mudança da capital porque o que significava a mudança da capital a capital de Alagoas da província de Alagoas era na cidade de Alagoas Alagoas do Sul Marechal Deodoro em Alagoas havia duas cidades chamadas Alagoas Alagoas do Sul que era Marechal na Lagoa do Sul e a outra Alagoas que era Alagoas do Norte Santa Luzia do Norte que era na Alagoa do Norte que eram as Alagoas não é o nome da Lagoa Manguaba e Mundaú Mundaú a Lagoa Mundaú é a Lagoa do Norte e a Lagoa Manguaba é a Lagoa do Sul e aí essas duas cidades e a capital era em Marechal Deodoro Alagoas do Sul que depois teve um nome bem maior que era Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul aumentaram o nome mas ela inicialmente era só a Lagoa do Sul bem o que é que significava por que se queria essa mudança porque veja a Praia do Francês a Praia do Francês tem esse nome não porque ela pertenceu a um francês mas porque lá havia dois lugares aqui onde havia contrabando no início da povoação do Estado que até 1530 Portugal não se interessava por aqui porque achava que aqui não tinha ouro não tinha pedra preciosa e a Índia fornecia muito mais isso e Portugal estava precisando de dinheiro para pagar uma série de despesas de guerra e de navegação que tinham empreendido então os franceses usavam um porto na Praia do Francês em parceria com os índios eles pegavam pau-brasil e traficavam para a Europa e na região de Riacho Doce e Pioca Sauaçu e por ali tinha um porto que era usado pelos holandeses que também traficavam pau-brasil para a Europa mas para a Europa mais do norte enquanto os franceses eram para a Europa do sul e central os holandeses para a Europa do norte e talvez para o leste europeu também então Portugal viu na iminência de ter um problema muito sério porque os navios para irem para a capital tinham que entrar na lagoa aportar e ali descarregar e ali na região onde ali na região do Jaraguá aqui em Maceió na região do bairro do Jaraguá ali existiam uns trapiches trapiches são aquelas construções aquelas construções que ainda hoje tem ali em Jaraguá elas são chamadas de trapiches trapiches são como armazéns usados para estocar coisa nos portos então ali tinha uma série de trapiches e havia um porto clandestino que era mais prático mais prático por duas razões primeiro você não tinha dificuldade de entrar na lagoa porque era difícil era complicado você tinha que esperar muitas vezes maré cheia para poder entrar na lagoa porque não dava para fazer isso com a maré vazante segundo tinha que pagar imposto e quando você fazia as coisas no porto clandestino ali na região de Jaraguá você era mais fácil de aportar e descarregar as marcadorias além de não pagar imposto então a ideia de mudar a capital de lugar era primeiramente para poder ter alfândega aqui em Maceió e portanto recolher os impostos devido às taxas alfandegárias né e aí começa uma guerra muito grande especialmente entre o Visconde de Sinibu e o José Tavares Bastos o Visconde de Sinibu e o José Tavares Bastos o Visconde de Sinibu era a favor de que a capital viesse para aqui para Maceió ao passo que o Tavares Bastos era pela capital em Marechal mas ele mesmo não morava em Marechal morava aqui em Maceió a biblioteca pública o prédio da biblioteca Graciliano Ramos era a casa de um deles destes dois eu não sei dizer a vocês agora exatamente de quem era a casa mas era ou do Tavares Bastos ou do Visconde de Sinibu e aí começa esse coisa aí que é a revolta dos lisos e cabeludos que era a revolta dos conservadores contra os liberais os liberais eram chefiados pelo Visconde de Sinibu e os conservadores por Tavares Bastos José Tavares Bastos na questão deixa eu mudar aqui de slide pronto aqui essa foto que vocês estão vendo é a primeira escola de Alagoas o colégio não se chamava colégio hoje é que se chama ele era chamado de Liceu Alagoano 1849 depois é que ele passa para o estado e é chamado de colégio Liceu Alagoano mas vejam com esse com esse com esse início o que vai acontecer é o chamado filhotismo o regime do filhotismo o que é esse regime do filhotismo é que esses senhores esses esses oligarcas sejam os pecuaristas que os senhores de engenho utilizavam a educação como um instrumento de politicagem o que antigamente se chamava pistolão peixada quanta gente na época da escola técnica tinha sempre teve o exame de seleção na escola técnica onde hoje é o IFAO primeiro ela foi escola de saberes saberes e ofícios era assim depois virou escola técnica federal depois SEFET e agora IFAO é a mesma escola só que mudando de nome mudando de de jeito de ver as coisas durante o período da escola técnica havia muita gente que entrava sem nunca ter feito nem a prova o exame de seleção porque tinha como eles diziam na época peixada quando eu estudei aí de 92 até 95 acho foi de 92 até 95 96 uma coisa assim era eu conheci muita gente que tinha entrado por esse regime de filiatismo utilizavam da escola como um cabide político então em 1849 é criado o liceu alagoano com ensino médio e o acesso às aulas era restrito vejam quando a gente vê esse restrito pode dizer ah só podia entrar quem eles quisessem não não tinha vaga suficiente para todo mundo então as pessoas tinham que demonstrar que tinham capacidade para entrar até alguns anos até uns sei lá uns 20 anos o liceu alagoano exigia uma prova de seleção os alunos para entrar no liceu faziam prova se não passassem não entravam porque não tinha vaga suficiente na época 1849 era a primeira escola que havia aqui tinha a escola dos frades franciscanos em Marechal e outra em Penedo que é de 1719 uma escolinha que ensinava gramática literatura interpretação de texto um pouco de oratória e em Marechal e em Penedo aqui em Maceió só vai aparecer isso lá em 1849 ou seja mais de 100 anos depois quase 150 anos depois é que vai aparecer uma escola a educação superior não existia aqui no estado quem queria ir para o ensino superior tinha que ir para cursos e seminários fora do estado por essa razão o ensino superior era alguma coisa para as classes mais abastadas para as pessoas ricas que podiam se deslocar ou para o Brasil ou para fora quantas pessoas não estudaram na França ou em Portugal que eram centros especialmente durante o período do romantismo dentro do Brasil mesmo só existia sete centros educacionais um no Recife que ensinava direito um na Bahia que era medicina um no Rio de Janeiro dois no Rio de Janeiro que era engenharia e medicina e dois em São Paulo engenharia e direito eram seis um em Recife um na Bahia dois no Rio e dois em São Paulo só isso de universidade havia aqui no Brasil então quem queria estudar ou ia para esses lugares ou ia para fora do Brasil estudar na França ou em Portugal e aí começa uma coisa interessante que é um defeito muito sério dos portugueses e espanhol que é o chamado bacharelismo existe um autor chamado Gilberto Freire autor de um livro talvez um dos primeiros grandes livros sobre a sociologia do brasileiro escreve um livro chamado Casa Grande Sem Exala no primeiro capítulo do livro o livro tem quatro capítulos é assim dessa grossura é um bifraço no primeiro capítulo ele diz que os portugueses só tinham essa doença pelo bacharelado por você só ser alguém se você tiver um canudo se você tiver um diploma acontece que não usava esse diploma para absolutamente nada porque a única finalidade de terem um diploma era ser ah eu sou formado eu sou doutor andar com o anel quanta gente você não vê aí com o anel com a pedra vermelha dizendo que é advogado mas nunca entrou no tribunal só tem o papel colado na parede e o anel com a pedra vermelha mas não sabe nada porque ele só vive de hostilização então o bacharelismo que é uma doença dos portugueses e espanhol passou para a gente quantas vezes a gente não ouviu cantar das nossas mães ah estude para ser alguém na vida quer dizer se você não estudar se você não tiver uma faculdade você não é ninguém isso é um reflexo desse dessa desse bacharelismo então as pessoas estudavam porque queriam ocupar um lugar na vida pública e na vida política ter um cargo de funcionário público ou virar governador ou virar deputado porque antigamente quem tiver curiosidade depois deu uma olhada na constituição de 1824 definia quais eram as características para ser deputado de senador inclusive para ser como é que ele chama presidente da província governador era chamado presidente da província e aí eles tinham que ter uma renda e era uma renda muito alta qual era o objetivo disso? que essas pessoas não se corrompessem porque eles já tinham dinheiro suficiente não precisavam estar ganhando apartamento de um sítio de outro carrinho de outro para conceder favores a ninguém em tese aí vamos aos autores que a gente tem são dois autores hoje né porque a gente vai falar sobre só sobre a poesia o romantismo e a poesia esse camarada aqui era Ciridão Duval a uma rua aqui em Maceió com o nome dele ele nasceu em Porto de Pé de 1860 como era comum na época ele foi estudar direito no Recife porque também porque era o que tinha de mais perto aqui todo mundo praticamente toda intelectualidade alagoana estudou em Recife ou na Bahia porque eram os dois centros de estudo superior mais perto que tinha do estado então Graciliano Ramos Seridão Duval o Jorge de Lima toda essa galera estudava em Recife porque era onde se podia estudar e aí eles foram estudou em Recife direito fez o Bacharelouce concluir o curso de direito em 1885 na Veneza Brasileira em Recife Redugio foi autor da revista de Pernambuco e a República já formado migrou para a Bahia onde colaborou no Jornal de Notícias lá viveu até o final da vida morrendo cedo aos 35 anos de idade coisa muito comum entre os românticos era morrer cedo aí ele escreveu em 1881 nesse mesmo ano 1881 o Brasil estava no realismo 1881 é o ano em que é Machado de Assis lança o Memórias Póstumas de Brascubas então em 1881 ele escreve o livro de poema chamado Alagoas 1884 o livro Ruínas 1885 com colaboração de Francisco Peixoto Lacerda escreve o livro Versos 1890 Acordes e 1972 que é uma obra póstuma porque ele morreu com 35 anos quer dizer morreu por volta de 1895 então em 1972 depois que ele morre muito depois que ele morre é publicado o livro Meditação sonetos e outras poesias de Ciridão Duval vamos ver uma das poesias dele de Românticas Teus Olhos os Teus Olhos formosos e eloquentes imersos na luz clara da inocência doces meigos e cheios de ternura quase sempre ovalhados de clemência esses Teus Olhos virgem tão serenos que iluminam minha terra prometida são o asilo das minhas esperanças o esplendente fanal de minha vida é com eles que olhando eu vejo o certo que choro durmo o sonho e que desperto vendo o infinito vendo o próprio Deus pois os raios que deles se disparam os meus há muito tempo que cegaram e tudo quanto vejo é pelos Teus isso aqui é um soneto porque esse soneto é um soneto romântico veja que ele se anula primeiro ele contempla a beleza desses olhos que a gente não sabe de quem é formosos e eloquentes mas olha o que ele diz no final e tudo quanto vejo é pelos Teus quer dizer pelos Teus olhos porque ele diz os meus olhos os raios que deles dos Teus olhos se disparam os meus há muito tempo que cegaram então a luz dos olhos dessa pessoa cegaram os olhos dele e tudo que ele vê é pelos olhos da outra pessoa da pessoa amada que é uma das características do romantismo essa simbiose sentimental o outro poema é esse amor materno isso aqui é meio triste como acontece com o romantismo é muito mórbido é muito mortal Isaura a mais cruel de todas as perdidas entre os braços de Fausto o mísero rapaz Fausto aqui é uma obra do camarada que é assassinado por uma mulher disse um dia a sorrir quem ama tudo faz disse a Isaura né exijo desse amor as provas decididas pede tudo mulher se queres destruídas as dúvidas que tens ordene então verás se tenho amor ou não de tudo eu sou capaz por ti arrancarei milhões milhões de vidas e a Dalila fazendo uma referência aquela Dalila lá do sanção e a Dalila soltou estrídula risada estrídula risada é uma gaitada disse a Fausto pois bem se tu não temes nada quero de tua mãe tragar o coração e o louco o foi buscar de volta no caminho tropeçou e caiu disseram de baixinho magoaste-te meu filho aceito meu perdão as poesias românticas tem esse esse clima do empil esse clima com cheiro de morte cheiro de cemitério esse camaradinho aqui é João Barafunda era o nome artístico os românticos tinham acontecia às vezes isso de terem nomes artísticos era o codinome o nome artístico de João Coelho Cavalcante nasceu em São Luís do Quitum de 1874 colaborou no seminário no semanário o momento e no correio do povo nos quais se meteu em grandes polêmicas literárias exerceu os cargos de juiz de direito na camarca de passo fundo no Rio Grande do Sul e de procurador da república além de advogado foi também poeta romancista orador e claro panfetário morreu no hospício nacional de alienados do Rio de Janeiro em 1938 então ele era de 1874 morreu em 1938 já na primeira república obras dele em versos o mestre cofre de 1895 meu livro de 1896 carola maluca de 1919 pontas de fogo de 1922 a cochila letra redonda e esses todos pesadelos serengo veio de ouro e as vítimas de judas cada um desses são livros mas nenhum deles tem data e obras paraliterárias quer dizer que não são literárias efetivamente são gigantes e pigmeiros de 1918 fim da primeira guerra ouro de lei coletânea de frases pitorescas de obras de camilo castelo branco também de 1918 uma poesia dele chamada genura e a gente termina com ela genura talvez suponhas na ausência que nos separa que o lábio que te beijara talvez não te beije mais que coisas terríveis sonhas por este que deu-te a vida tu não serás esquecida genura jamais jamais vivemos tão separados tão separados é certo mas eu te vejo tão perto tão perto de mim te vejo parece que descuidados nós vivemos como outrora tão perto da mesma aurora tão perto do mesmo beijo a sorte quer de vencida levar-nos minha genura a nós que fizemos jura de só vencer a morte a nós que de uma só vida as nossas vidas fizemos genura querida vemos levar-nos a sorte uma outra característica do romantismo é o amor que não se realiza nesse poema janura veja que tudo fica na suposição as coisas não acontecem é sempre uma promessa de realização mas que não se realiza de fato porque sempre alguma coisa obstaculiza a principal delas que é que vai acontecer na maioria das obras românticas eu tô dando já o spoiler de todo livro romântico que vocês vejam o amor nunca se concretiza porque sempre um evento como a morte vai atrapalhar o resultado final de todo livro romântico é esse agora aí você diz ah então não preciso lê-los aí é que você se engana porque entre o início do romance e o fim o poema a obra romântica aí eu tô adiantando um pouquinho pro romântico pro romântico prosa a coisa acontece no meio você sabe que vai morrer um ou outro vai morrer sem realizar nunca o amor agora que coisas são que peripécias acontecem que atrapalham esse amor de se realizar e a morte de levar um ou outro deles aí é onde tá o grande segredo do livro romântico não é o fim o que interessa é o meio do caminho é o percurso pra chegar ao fim porque o fim a gente já sabe qual é seria sei lá talvez uma figura do que é a vida a nossa vida é nascer e o fim dela é morrer todo mundo é igual no nascimento em tese e na morte a gente nasce sem saber nada dependendo de outras pessoas e morre e vai pro mesmo buraco todo mundo virar pó do mesmo jeito ou cinza agora o que distingue nossa vida da vida de todos os outros é o meio do caminho e é isso que o romântico faz é o meio do caminho são as chaves que eles usam pra aquele desfecho que é o necessário que é a morte não existe eu acho que eu nunca vi um poema romântico uma obra romântica ter um final feliz existem momenticos de felicidade no meio desse caminho até chegar a morte mas final feliz como aquela como a gente imagina nessas obras diz o que a gente chama de ah o romantismo é o final feliz não esse não é o romantismo estilo literário não o estilo literário é ruim tem muita morte pois é meus caros eu passei cinco minutinhos de nossa hora mas eu acho que vocês me perdoam tranquilo pessoal tranquilo pessoal até a próxima aula aí tamo junto beleza